Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo. Galera, perdão, 3 dias sem postar vídeo, fiquei ocupado esses dias, tá certo? Mas voltando com tudo. Você que é novo no canal, se inscreva, deixa um like, isso serve para todo mundo. Isso aqui eu estou com os resultados, como você já viu no título, a gente vai falar dos 10 carros mais vendidos de 2020, tá certo? E no caso, a gente vai aproveitar e fazer um comparativo do qual foi a diferença do ano passado para esse, ok? Aqui está o top 10 em relação ao período passado, o ano passado, então a gente vai fazer o comparativo para aqui, tá? Em 2020, deixa eu passar até para cá, em 2020, em décimo colocado, ficou o carro, deixa eu subir aqui devagarzinho, ficou o Fiat Argo, que no caso, era sexto colocado, ficou em sexto colocado o ano passado, na somatória de todos os meses, tá? Isso aqui é só o mês de janeiro, obviamente, tá? Vendendo 4.794 unidades, que isso é bem pouco em relação ao que os meses que venderam o ano passado, tá? Mas uma tendência é os carros começarem a vender mais a partir de abril em diante, eu não sei o porquê, mas é uma tendência, tá? Em nono colocado, tá? Eita, a Fiat Toro, que no caso, nem no top 10 ficou do ano passado, ela estava em décima primeira, tá certo? Aqui, ó, ficou em décima primeira, então subiu duas colocações e foi para a nona colocação, tá certo? Na oitava, e vendendo 5.300, também é interessante a gente destacar. Na oitava posição, temos a Fiat Strada, ok? É um carro que sempre está aí, vendendo bem pra caramba. Só deixa eu ver se está gravando. Está vendendo sempre bem. No caso, o ano passado, ela ficou na sétima colocação, ela perdeu uma posiçãozinha só e foi para a sétima colocação. Ok, galera? E uma observação, até agora só tivemos Fiat no top 10, né? Agora, para o próximo, a gente vai para o polo. O polo nem apareceu no top... Ah, apareceu sim, perdão. Estava na nona colocação, tá? Que eu achava que seria mais. Enfim, aí agora, em 2020, subiu duas colocações e está na sétima colocação. Vendendo 5.593 unidades no mês de janeiro, tá? Na sexta colocação, temos outro Volkswagen, que no caso é o Gol, que vende mais do que o Polo. Por isso o Gol não sai de linha, velho. A Volkswagen já tentou tirar de linha, mas não consegue, velho. Cadê o Up? Não vai aparecer nem nessa lista. Enfim, vendendo 6.030 unidades. No caso, ele estava na quinta posição, caiu uma e foi para a sexta colocação, tá certo? Na quinta colocação, temos o HB20. O HB20 foi o terceiro carro mais vendido do ano passado, perdeu duas colocações. E uma coisa que a gente tem que ressaltar é que, assim, tipo, o HB20 foi um carro que mudou internamente, mecanicamente. Ficou legal, tá? Eu não gosto muito do painel, enfim, mas, assim, em questão de design, realmente, o HB20 deixou muito a desejar. E o hatch está muito feio. Eu acho muito feio. Entre o Onix e o HB20, o Polo e a da... Eu, se fosse comprar um, teria muita dúvida em relação a esses carros, tá? Sendo bem sincero. Porque, tipo, estética também não é tudo. Porém, realmente, velho, você comprar um carrozerinho que você acha feio é complicado. É complicado. A gente é brasileiro, a gente vai muito para a parte visual, tá? Então, perdeu duas colocaçõezinhas. Na próxima, temos o Kwid, que sempre está nessa quarta posição. Está vendendo R$ 6.739. Então, o Kwid sempre vende bem, né? É um carro que o pessoal pega muito no pé, diz que é muito ruim. E, realmente, em relação a todos esses carros aqui, ele é o pior, né? Também é o mais barato. Então, elas por elas. É um carro que eu acho bonito. Então, foi o que cantou as pessoas. Como eu disse, a beleza, a estética agrada muito as pessoas, né? É um carro pequeno, não tão caro, que, no caso, tem muita gente que só tem um carro para ir para trabalhar e tal. Tem uma família pequena, solteiro e tal. É um carro tranquilo, se você não for muito grande ou não for gordo, né? Porque é um carro pequeno. Enfim, ou também se você não for grande e gordo, também tem isso, tá? Se você tiver uns quilômetros a mais, pode sentir alguma dificuldade nesse carro. Mas, enfim, é um carro que enche os olhos de muita gente. Por isso, está em quarto colocado, tá? E eu tenho certeza que um dos motivos é a beleza. E é um carro que não é caro, ok? Enfim, e para nossas estradas é um carro até que legal, por causa que ele é altinho, tá? Em relação... Eles fizeram um carro alto, ok? Vamos lá. Agora, vamos já para o top 3. Na terceira colocação... Spoiler, já teve... Ah, peraí, na terceira colocação, temos o Onix Plus, tá certo? O Onix Plus, que no caso, vendeu... Pera, perdão, pulei o carro, né? Temos o Ford Ka, vendendo 7.334 unidades. Ok, galera? E, nesse caso... Já entrando no top 3, só perder uma posição, porque daqui a pouco vamos ter doisinho da Chevrolet. Já dando spoilers, que é o Onix Plus, vendendo 8.722 unidades. Eu acho que esse Onix Plus vai cair, não vai vender, tipo, o carro ainda sobe. Porque, no caso, no início, a galera só poderia comprar o Onix Plus. Então, basicamente, muita galera comprou o Onix, para ter um carro diferente. E, depois, vai ter o Chevrolet Onix, né? Em primeiro colocado, vendendo 17.463 unidades. Ele vende tão absurdo, tão absurdo, que ele é mais do que o dobro do terceiro colocado, que, no caso, é de outra marca, né? Que é o Ford Ka. Entendeu? Para passar dele, tem que somar as vendas do Ford Ka, do Renault Kwid e do HB20. Tudo bem, que passa bastante, mas, enfim, são três carros para passar a venda do Onix, né? E, se fosse uma Onix Plus, aí tem que pegar o Gol, tem que pegar o Polo. É muita venda, velho. A Chevrolet lucra demais com esses carros, né? E, com esse novo jogo de marketing, realmente, conseguiu, assim, gostou. A galera gostou, né? De qualquer forma. Enfim, fechei aqui o 2019. Eu vou ficar aqui passando, rapidinho. Vou comentar um pouquinho do 11º ao 20º, rapidinho. Temos, em 11º, o Jeep Renegade, depois o Mobi, depois o Compass, o Corolla, sempre está por aqui, nessa posição, no top 15. Nissan Kicks, o Creta, o T-Cross, o HR-V, quer dizer, caraca, a galera dos SUVs, né? Hilux, a Saveiro. O K-Sedan, tipo, a Ford aparece lá em terceiro colocado, depois só aparece aqui em 21º. Temos a Renault Sandero, que é um carro que eu acreditava que ia vender muito mais, né? Perdão, o sono. Eu acreditava que ia vender muito mais, mas, infelizmente, não. Temos o Virtus, o Fox coladinho no Virtus, que isso eu fiquei surpreso, né? Temos Yaris, Chevrolet S10, Export, HB20S, Fiat Cronos e Nissan Vesa. Enfim, galera, são esses carros, eu estou passando aqui só para vocês ficarem de dar uma olhada. Já já é, já já é carros que, ó, o Fiat Uno está aqui na 41ª, velho, vende muito pouco. A Duster vai alterar também, talvez suba bastante, está na 43ª. O Grande Siena, que ainda existe. Oroque, vende bem pouquinho em relação à concorrente. E assim a gente vai indo, tá? Galera, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, tá certo? Vídeo todo dia, pelo menos eu tento que seja todo dia, tá certo? Teve três dias agora que não teve vídeo, mas pretendo voltar com tudo, tá, galera? Muito obrigado por tudo. Até a próxima, valeu, falou e até... Até mais!